Vou fazer um bolo aqui que tem duas, uma xícara e meia de açúcar mascavo, aqui tem uma xícara de óleo, uma xícara de água quente, que gaguezeira, de água quente, aqui tem meia xícara de óleo, aqui tem três ovos, uma pitada de sal, uma colher de fermento, pó royal para bolo, aqui uma xícara de chocolate em pó, duas xícaras de farinha. Começa a colocar o ovos e colocar agora o óleo, meia xícara de óleo, a minha xícara é de 200 ml, uma pitada de sal, uma pitada de sal, agora a gente vai levar para bater, Vamos colocar o chocolate, agora vamos colocar o líquido que a gente bateu. Olha aqui, mexer um pouco né, senão fica ruim de sofrer. Tá cheirando já hein. É achacolatado, agora vou pôr uma colher de fermento. E pôr na assadeira, levar para assar. A gente não tem água aqui não, a gente coloca assim, a uma dentro da outra, que é para poder não sujar o fogão. Porque se sobe né, derramar e suja todo o fogão. Mas assim fica bem melhor né. Agora vamos colocar o bolo para assar. A gente não marca minuto, mas eu creio que em uns 30 minutos, 40 minutos, dá assado. Sempre, geralmente, o bolo vai sair. Só que quando é bolo muito grande, que vai uma hora né, uma hora e pouco. Pronto, agora vamos para o fogo. As bombuzinhas a gente vai colocar aqui ó, para molhar o bolo né, que o bolo já está assado. É leite, chocolate e um pouquinho de açúcar né, para ficar docinho. Deixa um pouquinho aqui. Aqui a gente vai mexer no chantilly ó, para colocar um chocolate, para poder misturar aí, acho que já dá né. Agora a gente está colocando o recheio, só que no chantilly está bem duro. Esparramar. Vai dar uma esparramadinha no chantilly né, porque... As bombuzinhas aqui, está pronto o bolo. A gente cobriu o chocolate com chantilly. Mas isso aqui é só para a gente comer aqui em casa, a molecada. Então, a gente não tem muito preparo para fazer. Então, o vídeo de hoje é esse. Fique com Deus. Um beijo, um abraço. Se inscreva no meu canal. Dê um like aí para a gente. Vamos ajudar. Beijo. E aí Se inscreva no nosso canal.